Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma aula da nossa física. Hoje nós vamos começar com uma pergunta bem simples. Se você observasse um salto de um paraquedista, que tipos de movimentos você poderia identificar nesse salto? Após essa aula de hoje, você está apto a responder essa pergunta. Hoje a gente vai falar dos movimentos, começando com o movimento uniforme e terminando com o movimento uniformemente variado. Então vamos lá, movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante e consequentemente não possui aceleração, por isso será representado por uma função de primeiro grau. Já o movimento uniformemente variado, ele tem velocidade variável, passa a existir aí uma aceleração e essa aceleração sim será constante e esse movimento será representado por uma função de segundo grau. Vamos observar então como é que se define a função horária do movimento uniforme. Olha lá, lembre-se que a velocidade média e a velocidade instantânea nesse movimento agora podem ser consideradas iguais, uma vez que ela não é variável. Daí então nós temos Δs por Δt, vamos desmembrar essa equação, espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Lembrando que todo movimento se inicia no instante t igual a zero, portanto o nosso instante inicial t zero será zero quando ele ocupa a posição inicial s zero. Esse tempo final a gente vai chamar de t. Daí então nossa equação fica assim, olha, velocidade igual s menos s zero sobre t. Multiplicando os dois membros da equação pela mesma variável t, nós podemos aqui no segundo termo simplificar esse tzinho. Daí então vamos ter lá vt no primeiro termo igual a s menos s zero. Vou pegar então essa mesma equaçãozinha agora e vou somar s zero aos dois termos. Então eu tenho do lado esquerdo da igualdade vt mais s zero e do lado direito eu já tenho um s zero negativo. Quando eu somo mais um s zero eles se anulam e aí nós temos então somente o s. Daí a equação s igual s zero mais vt. Então como vocês viram nós temos a função horária dos espaços representada por uma função do primeiro grau. Esse movimento será todo ele representado por gráficos. Vamos ver então como é que ficam os gráficos desse movimento. Primeiro vamos ver o gráfico do espaço em função do tempo. Olha lá, o gráfico do espaço pode ser uma reta crescente quando as posições estão aumentando, portanto o movimento é dito progressivo, ou uma reta decrescente quando as posições estão diminuindo e o movimento então é dito retrógrado. O segundo gráfico que nós vamos ver é da velocidade em função do tempo. Perceba que a velocidade pode ser positiva ou negativa, portanto uma reta paralela ao eixo dos tempos, acima se for um movimento progressivo ou abaixo do eixo se for um movimento retrógrado. A aceleração sempre nula independentemente do instante desejado, sempre então nula a aceleração. Muito bem, nesse movimento uniforme nós temos então os gráficos apresentados e podemos extrair desses gráficos duas propriedades importantes. Vamos ver a primeira propriedade que diz respeito ao gráfico do espaço em função do tempo. Olha lá, se nós calcularmos o coeficiente angular dessa reta, nós vamos pegar nada mais nada menos que uma variação vertical que representa ali o nosso eixo dos espaços, ΔS, por uma variação horizontal que representa o nosso ΔT, ou seja, o eixo horizontal representa o nosso tempo. O coeficiente então é dado pela tangente de θ que será numericamente igual a ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT você já conhece, é a velocidade. Muito bem, o segundo gráfico, que é o gráfico da velocidade, também nos permite extrair uma propriedade importante. Se considerarmos dois T's, ou seja, dois instantes, T1 e T2, e você observar que esse intervalo de tempo proporciona o cálculo de uma variação de espaço, olhando para o gráfico, essa área achurada será numericamente igual a essa variação de espaço. Perceba que quando você calcula a área, ΔT é a base, V, a velocidade é a própria altura dessa figura retangular, e quando você faz base vezes altura, você determinou a área. Perceba que essa velocidade que aparece no segundo termo da equação pode ser substituída por ΔS sobre ΔT. E aí nós vamos ter no mesmo termo da equação, no mesmo membro, ΔT multiplicando e ΔT dividindo. Simplificando ΔT, provamos então que a área é numericamente igual à variação de espaço. Muito bem, então está definido aí o nosso movimento uniforme. Segundo movimento uniformemente variado, já falamos sobre ele, e vamos ver então como é que fica a sua função horária. Observem como é que foi definida. Essa é uma das demonstrações dessa definição. Função horária dos espaços do movimento uniformemente variado, segundo grau, portanto, vou pegar uma expressão S igual a A mais BT mais CT quadrado, e nós vamos determinar quem são os parâmetros A, B e C. O parâmetro A, nós vamos determinar, lembrando que no instante T igual a zero, nós estamos iniciando o movimento, portanto, S igual a S zero. Substituindo esses dois valores na equação, no lugar do S, S zero, no lugar do T, zero, fazendo essas continhas, você chegou aí em S zero igual a A. O parâmetro B, nós vamos definir através do cálculo de derivada. Se nós derivarmos o espaço em função do tempo, nós obtemos a velocidade. Então, nós sabemos que a derivada de A é uma constante, é zero. Derivada de BT, o expoente de T é um, desceu multiplicando o parâmetro B, ficou um vezes B. E subtraindo um do expoente desse T aí, teríamos T elevado a zero, que não precisa ser colocado, portanto, não aparece aí o T elevado a zero. Mais a derivada de CT quadrado, que seria o 2 vezes C, o 2 desce multiplicando o parâmetro C, e subtraindo o expoente, 2 menos 1 seria 1, 2 vezes C vezes T. Daí, substituindo de novo o nosso tempo por zero, lembrando que no instante T é igual a zero, o movimento se inicia, nós vamos ter que a velocidade também é considerada como sendo inicial. Então, V zero é igual a B. Já o parâmetro C, nós vamos derivar a velocidade. Velocidade igual a B mais 2 vezes CT, derivando o B, que é uma constante zero, derivada de 2 vezes C vezes T, igual a 2 vezes C. Isolando, então, o nosso parâmetro C, vou dividir a equação membro a membro por 2, 2 em cima, 2 embaixo, nós podemos simplificar, então, aí no segundo membro da equação, o 2, temos que o C igual a aceleração sobre 2. Daí, substituindo, então, membro a membro lá na nossa equação original, S igual a S zero mais V zero T, mais aceleração sobre 2T quadrado. Bom, essa, então, é a nossa função horária dos espaços. Percebemos que a velocidade também é uma função horária e de primeiro grau. Então, nós vamos substituir os termos também na função da velocidade. Olha lá, nós temos aí velocidade derivada do espaço em função do tempo, B mais 2 vezes C vezes T. Substituindo o B por V zero e o C por aceleração sobre 2, percebemos que no segundo membro da equação, nós temos V zero mais 2 vezes aceleração sobre 2 vezes T. Podemos simplificar o 2 em cima e embaixo, daí nós temos a equação original, V igual V zero mais aceleração vezes T. Uma propriedade importantíssima é que, sendo a velocidade representada por uma função de primeiro grau, o seu valor médio visto por nós como sendo delta S sobre delta T, também pode ser calculado como sendo a média aritmética das velocidades inicial e final de um movimento. Definidas, então, as funções horárias, vamos ver como é que Torricelli chegou à sua equação. Observe a equação do Torricelli. Então, olha aí, para definir a sua equação, Torricelli utilizou a equação horária da velocidade, V igual a V zero mais aceleração vezes T, subtraiu de cada lado da igualdade o V zero, ficando, então, V menos V zero do lado esquerdo da igualdade, igual a V zero mais alfa T menos V zero. Como nós temos do lado direito da igualdade, V zero positivo, V zero negativo, nós temos, então, que V menos V zero será igual a alfa vezes T. Se nós dividimos os dois termos da equação por alfa, nós vamos ter V menos V zero sobre alfa, igual a alfa vezes T dividido por alfa, que representa a aceleração. Então, do lado direito da equação, esse alfa será simplificado, resultando, então, em T igual a V menos V zero dividido pela aceleração alfa. Se substituirmos esse T na equação horária ou na função horária dos espaços e fizermos todas as contas matemáticas, chegaremos, então, à expressão de Torricelli, V quadrado igual a V zero ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes delta S. Bom, então nós definimos todas as funções que representam esse movimento. movimento uniformemente variado. Vamos ver como é que ele fica representado graficamente? Vamos ver primeiro o gráfico do espaço em função do tempo. Olha lá, nós temos como espaço em função do tempo uma equação de segundo grau, portanto, sua representação gráfica é uma parábola que pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Perceba que no vértice da parábola nós temos aí a inversão do movimento, ou seja, no primeiro gráfico as posições vão diminuindo, quando atinge o vértice elas começam a aumentar. Então nós vamos denominar esse instante aí de T1. Perceba que no instante T1 ocorreu a inversão, tanto no primeiro gráfico onde a concavidade está voltada para cima, como no segundo gráfico onde a concavidade está voltada para baixo. Se ocorreu a inversão do movimento é porque ele deixou de ir para voltar na trajetória. Consequentemente, se ele para de ir para voltar, a velocidade nesse momento é zero. Uma propriedade desse gráfico é se você quiser calcular a velocidade em qualquer instante, basta nesse instante traçar uma reta tangenciando a parábola e calcular o coeficiente angular dessa reta. Então veja que para um determinado instante T1, a velocidade V1 é numericamente igual a tangente de θ. O segundo gráfico que nós vamos ver é da velocidade. Perceba que a velocidade pode estar crescendo para movimento acelerado, portanto a velocidade aumenta quando você acelera, ou diminuindo no movimento retardado, a velocidade diminui quando você freia, ou seja, quando você retarda o movimento. Desse gráfico nós temos duas propriedades. O coeficiente angular que nos permite calcular a aceleração, portanto tangente de θ numericamente igual a ΔV sobre ΔT, que é a própria aceleração. Esse ΔV e o ΔT estão assinalados aí no gráfico, como você pode ver. A segunda propriedade também desse mesmo gráfico nos proporciona calcular aí o ΔS. Verifique que quando você calcula a área desse gráfico, a base maior desse trapézio aí é a velocidade V. A base menor é o V0, velocidade inicial, e a altura do trapézio é esse ΔT. Então como nós já sabemos, a área é base maior mais base menor vezes altura sobre 2, então a área numericamente igual a V mais V0 vezes ΔT sobre 2. Daí nós vamos lembrar que a velocidade média ΔS sobre ΔT pode ser dada pela média aritmética entre as velocidades final e inicial. Então esse V mais V0 sobre 2, nós vamos substituir e vamos trocar esse V mais V0 sobre 2 por ΔS sobre ΔT. Simplificando o ΔT aí, olha, nós temos a área numericamente igual a ΔS. E o terceiro gráfico da aceleração. No gráfico da aceleração nós temos uma reta constante paralela ao eixo dos tempos que pode ser positiva ou negativa. Desse gráfico nós temos aí também uma propriedade que é o cálculo numérico da área. Entre dois instantes T1 e T2, ao calcular a área, você está multiplicando a base que representa o ΔT pela altura que representa a aceleração. Daí então nós temos a área numericamente igual a ΔT vezes α, onde esse α que representa a aceleração pode ser substituído por ΔV sobre ΔT. Daí então, simplificando o ΔT, nós temos a área numericamente igual a ΔV. Bom, pessoal, agora você já pode responder aquela pergunta. Lembra do paraquedista? Quando ele inicia o salto, ele começa uma queda livre sob efeito exclusivo da gravidade, portanto aceleração constante e movimento uniformemente variado acelerado. Quando o paraquedas se abre, ele passa a sofrer uma resistência do ar que começa a frear o seu movimento. Então o movimento, além de uniformemente variado, passa a ser agora retardado, até atingir uma velocidade constante que permanece até o final do seu salto, até a chegada ao solo. Tá legal? Por hoje então era isso que nós tínhamos para ver sobre os movimentos. Até uma próxima.